Fala família de loucos por drywall. Pessoal, muita gente me pergunta, La Roque, qual é a melhor parafusadeira para trabalhar no drywall? E eu vou te mostrar aqui pessoal, algumas dicas aqui, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu já quero pedir a você que você deixe o seu like. Se você gosta de ferramentas aí, também deixe aí seu comentário daquilo que você achar do vídeo, tá bom? E se puder, se inscreva no canal, é de graça, tá? E compartilha aí com teus amigos. Mas bora lá para o vídeo. Uma pergunta que eu sempre recebo pessoal, é a pessoa às vezes ela quer começar no drywall, mas ela tem pouco dinheiro para investir em ferramentas. E a gente sabe que apesar do drywall ter ferramentas com preço excelente, mas algumas ferramentas são mais caras, principalmente quando se trata de uma finca pino, quando se trata de uma parafusadeira, de uma furadeira, né? São ferramentas um pouquinho mais caras. Então bora lá. Eu estou mostrando aqui para vocês pessoal, quatro parafusadeiras, tá? Tem aqui essa parafusadeira da Engel, que ela é própria para drywall, tá pessoal? Vocês vão notar que ela tem aqui um limitador, tá? E esse limitador, conforme eu rodo para um lado, ele sai mais para fora. Tu vê que ele está saindo mais para fora. E ele saindo mais para fora, isso significa que o parafuso vai entrar mais na parede. Se você roda para o outro lado, ele vai desaparecendo. Isso você consegue regular para que o parafuso não entre. Ele é muito dentro da parede, estoure a tua placa, tá? O cartão da tua placa. Essa parafusadeira, ela tem um excelente custo-benefício, tá pessoal? A parafusadeira da Engel, ela é uma parafusadeira com bom custo-benefício. Porém, também não é algo barato, tá? Principalmente porque ela é a bateria. E eu estou mostrando aqui parafusadeiras a bateria, tá? Agora aqui a gente tem três parafusadeiras aqui, pessoal, que elas não são parafusadeiras para drywall, são parafusadeiras comuns. E às vezes o que acontece? A pessoa faz um curso conosco e ela já tem uma parafusadeira que ela ganhou de presente do Dia dos Pais ou que ela já utilizava no trabalho dela, só que não é uma parafusadeira para drywall. Então, estamos vendo aqui três parafusadeiras que não são parafusadeiras para drywall. Essa daqui é uma parafusadeira muito mais potente do que essas outras duas aqui, tá pessoal? E isso também influencia na hora do teu parafusamento, porque essa daqui tem muita força. E eu posso utilizá-la dessa forma aqui, ó. botando um alongador, botando aqui um bit, né? Só que na hora de você furar, ela tem muita força. É uma parafusadeira forte, né? E ela vai, certamente, ela vai estourar o cartão. Vai ser mais difícil, né? Inclusive, ela é uma parafusadeira até um pouco pesada por causa da bateria, tá? Eu poderia resolver esse problema aqui, pessoal, simplesmente trocando, tá? O bit comum pelo bit com limitador. Esse bit aqui com limitador já me ajudaria a resolver o meu problema. Porém, o problema, pessoal, é que esse bit limitador, conforme você vai usando, ele vai desgastando. Ele desgastou, você vai ter que comprar outro bit com limitador. Eu quero te apresentar aqui uma outra possibilidade. Essa possibilidade aqui, tá, pessoal? Aqui você tá vendo que ela já tá com bits aqui no lugar. Esse adaptador aqui, pessoal, ele tem como você regular, ó. Aqui o parafuso sumiu totalmente, o bit. Tá dando pra pegar? Aqui o bit desapareceu totalmente. Mas se eu rodar, eu vou regulando ele aqui, rodando. E agora, olha só, o bit tá aparecendo, ó. Então, eu posso regular o tanto que eu quero que o bit saia, ou o tanto que o bit fique pra dentro. E uma vantagem dele, pessoal, em relação ao outro bit com limitador. Você pode tirar ele aqui, ó, arrancar ele aqui todo. Se esse bit sofrer desgaste, você tira ele todo fora e troca somente o bit. Depois você bota um bit novo aqui, coloca aqui e faz a regulagem novamente. E você vai fazer a regulagem novamente pra ver o tanto que você quer. Rodou em cima, rodou embaixo, fez o aperto. Você pode trabalhar com ele em qualquer parafusadeira. Se você quiser comprar tanto esse adaptador ou comprar o bit com limitador, nós temos aqui a Nala Rock Revestimentos. Então, você pode comprar tanto esse limitador aqui, tá? Esse adaptador aqui com limitador. Ou comprar o bit com limitador. Tá bom? E você vai resolver aí o teu problema nessa questão aí de parafusamento no drywall. Que é muito importante que você tenha um limitador pra que, principalmente no começo, você não fique estourando o cartão o tempo todo. Tá bom? Porque se estourar o cartão, aquele parafuso, ele não presta mais pra nada ali naquele lugar. Você vai ter que colocar outro parafuso ou tirar ele e colocar ele mais em cima ou mais embaixo. Eu quero só te pedir, finalizando aqui, pra você deixar o teu comentário. Você já conhecia esse adaptador aqui com limitador? Já conhecia esse aqui? O que você acha? É mais vantagem comprar uma parafusadeira para drywall? Ou você, de repente, ter outro tipo de parafusadeira e comprar simplesmente o limitador? O que você acha mais vantagem? Deixa aí teu comentário aí. O teu comentário é muito importante pra gente. E se você quiser um vídeo sobre drywall, algum assunto sobre drywall, deixa aí nos comentários pra que a gente veja se tem como a gente produzir esse vídeo, tá bom? Fica um abraço aí pra você que, como eu, é louco por drywall. Fica um abraço aí. Fica um abraço aí. Fica um abraço aí. Fica um abraço aí. Fica um abraço aí.